Vamos falar dessa notícia que tá chamando a atenção na internet, Débora Seco, o gozado dessa história que ela tava chamando bastante atenção ontem pela participação que ela fez no podcast, eu acho que foi no podcast ali do Bruno Gagliassi e da Giovana, né, que eles tem, né, eu acho que se chama Surubão, não tenho certeza, né, e aí ela falou sobre muitas coisas, mas a parte que ela fala ali sobre a vida sexual dela bombou na internet, muita gente gostou e muita gente ficou chocada. Aí, coincidentemente ou não, depois dessa participação, hoje foi anunciado o fim do casamento de Débora Seco, aí beleza, toda vez que um famoso se separa, aí tem, dependendo do famoso, tem milhares de especulação, né, aquela famosa fofoca, as pessoas tentam saber por que será que separou, será que foi isso, será que foi aquilo, e aí, uma galera aí, muita gente tá falando, hum, eu tenho certeza aí que essa separação tem a ver com a exposição da Débora Seca ali no podcast. Supostamente, supostamente, o marido dela não gostava, assim, dessa exposição da Débora Seco, né, dela falar intimidades dela, dela falar das intimidades do casal, né, falaram que a Débora Seca até já tinha comentado sobre isso, olha, meu marido não gosta muito que eu fale sobre as nossas relações aqui na mídia, na TV aberta, né, mas a Débora Seca aparentemente sempre foi uma pessoa que sempre gostou de falar, de expor, assim, não tem nenhum tabu pra falar sobre muitos, sobre qualquer assunto, principalmente sobre os assuntos relacionados ao sexo. E aí, o que que tá acontecendo? A Débora Seca foi lá participar ali do podcast, tá ligado, tá na moda podcast, e podcast também dá muita merda, né, porque às vezes a pessoa que vai dar uma entrevista, ele tá num clima mais descontraído, tá ligado? Sabe quando você tá num churrasquinho com seus amigos, ou quando você tá em casa ali tomando uma cerveja, que você fala de uma forma mais aberta, né, não é aquela coisa tão mais séria que é na televisão, né, com um monte de gente ao redor e tal, que você fica até mais assim pra falar as coisas. Não, podcast geralmente é um lugar que você fala bastante, e muita gente já se complicou por falas em podcast, né, a Débora Seca tava falando lá sobre a vida dela, sobre a infância dela, sobre a juventude dela, né, E aí teve um momento que ela entrou ali num tema muito sobre a vida sexual dela, né, como ela vê o relacionamento sexual e tal, e ela falou muitas coisas assim, que as pessoas consideraram forte, consideraram assim, nossa, meu Deus, que mulher moderna, nossa, ela faz isso assim. E a gente sabe, gente, que assim, e aí muita gente começou a julgar ela, né, e tem muito isso de, assim, ah, um homem pode falar certas coisas, mas a mulher não. E muita gente achou assim, muita gente falou assim, ah, de boa, ela tem todo o direito de falar aquilo ali, a vida é dela, a boca é dela, de fato, a vida é dela, é a boca dela, ela fala o que quiser, mas você sabe como é a internet, a internet vai repercutir e vai gerar consequências, né. Eu, a minha opinião, eu acho, aí a minha opinião, porque as pessoas podem falar até certo ponto certas coisas na internet, em programas, porque, sei lá, às vezes volto isso contra a própria pessoa. Eu não falaria tantas intimidades assim, numa televisão, num podcast, eu não falaria assim, da forma que ela falou e eu não me expor tantas coisas da forma que ela expôs. Mas, eu não faria, mas não junto, ela quer falar, problema dela. Mas sabe o que eu acho também? Aí, beleza, aí muita gente tá achando assim, ah, Débora Seco, mais uma vez, foi lá, expôs a vida sexual dela, a opinião sexual dela, a intimidade dela com o marido, isso foi a gota d'água, aí o marido não suportou mais e meteu, meteu marcha, saiu fora, bye bye, Débora Seco. Mas, segundo informações aí da assessoria dela, o casamento já tava em crise faz tempo, a separação já tinha acontecido há algum tempo, e eles estavam tentando fazer aí, isso de uma forma mais discreta, por causa da filha. Mas, coincidentemente ou não, aí houve essa declaração da separação, um dia após, ela tá bombando ali no Twitter, na internet, ali, pela participação dela ali no podcast, e ainda mais pelas falas e a exposição que ela deu a certos assuntos envolvendo o sexo, né. Mas a gente sabe também que tem muitos casais que realmente tá separado já há algum tempo, né, e aí fica junto por algum motivo, e aí depois, a gente descobre que depois, quando a separação é noticiada, muitos casais já estavam separados há algum tempo, né. Agora, a verdade sobre o motivo da separação, só os dois sabem, né, e só cabem a eles, né. Mas eu acho que, cara, hoje em dia, a galera famosa, meu, tá pouco cagando pra essa exposição. Eu acho que a gente vive na era da super exposição. Quanto mais você se expõe, mais engajamento você tem, mais likes você tem, compartilhamento, mais seu nome tá em alta, e você, de alguma forma, lucra com isso. É o mundo que a gente vive, gente, a gente vive no mundo da super exposição, sabe. É difícil você ver pessoas que não querem se expor. Cada dia mais as pessoas expõem sua vida, seus pensamentos, sua vida sexual, tudo, tudo. É o mundo que a gente vive, gente, é o mundo digital tá fazendo isso, e as pessoas se expõem mesmo. Então, assim, eu nem acho que a Débora, assim, eu não acho que a Débora se expõe dessa forma, falando assim, ah, eu quero engajamento, eu quero que as pessoas falem de mim, porque, primeiro, eu acho que ela é uma das maiores atrizes da geração dela. Ela constantemente tá fazendo novela, ela tem milhares de contratos publicitários, não falta dinheiro pra ela, ela é uma mulher bonita. Mas, a gente vive na era do engajamento, da exposição mesmo. Então, eu acho que também tem isso, né. Ela tava ali com pessoas que ela conhece, que ela tem de intimidade, que é o Bruno Gagliasso e a mulher dele, falando de um assunto que ela gosta, provavelmente, e aí eu acho que ela só esqueceu um pouco que ela tava sendo filmada por milhares de pessoas, e talvez ela esqueceu que ela é extremamente famosa, e tudo que ela fala gera repercussão. E ainda mais sobre sexo nesse país, né, que muita gente, ah, meu Deus do céu, né, fica assim, ah, surpreso, né, quando falam sobre certos assuntos picantes, né. Mas, querendo ou não, a Débora se está repercutindo bastante na internet.